Hoje eu vou levar a minha irmãzinha pra tomar vacina e ela tá muito assustada, né irmã? Você tá com medo? Tô muito com medo, galera. Ó, mas vamos tomar vacina da febre amarela. É muito perigoso e dá gripe, não é verdade? Eu acho que dá. Dá certo? Sim. Ô, Laira, mas você não pode sentir medo, tem que ser bem forte, tá bom? Tá bom. Você vai ser forte? Sim. Certeza? Sim. Ó, então agora a gente vai entrar na sala junto com uma médica muito boazinha ela, que vai dar vacina na minha irmã. Aqui é muito legal, ela trata muito bem, né Laira? Ela é muito legal. Ela é muito legal, galera. Sim, ela chama a minha irmã de princesa quando ela chega. Só que, ó, agora eu vou esperar ela chamar aqui, aí a gente vai entrar lá na sala, a gente vai sentar na cadeira e daí ela já vai preparar a injeção. Eu acho que vai ser uma ou duas injeção que a minha irmã vai tomar. Eu acho que vai ser duas. Duas? Sim. E será que a minha irmã vai chorar ou não? Escreva aí nos comentários se você acha que a minha irmã vai chorar ou vai ser muito forte. Eu acho que vai ser forte. Você acha? Sim. Certeza? Sim. Ai, Laira, eu tô nervosa. Ainda bem que eu não vou tomar, né? Sim. Ô, Laira, eu acho que você tá nervosa porque você não tá falando. Ó, eu tô nervosa, mas eu acho que eu vou conseguir. Ó, vamos ver então. Agora vamos lá e bora. Bora tomar. Vamos lá, Laira, dá a mão. Vambora. Entramos aqui na sala da vacina. Tava fazendo carinho na minha irmã. Olha a placa aqui escrito vacina. A moça tava ali vendo os papéis. E a Laira vai tomar a injeção. Ela tava muito nervosa. Olha esse cabelo lindo. Tem que mexer no cabelo porque ela tá parecendo uma estátua. Porque ela vai tomar uma baita injeção. Gigante. Olha lá. Aí, eu vou sentar com ela na cadeira. Ela fica de pé. Sentada no negócio. Vai ser no braço. Normal. Não. Que cabeça dura. Tá com medo, Laira? Não tá com medo? Vamos lá, hein? Bem forte, hein, Laira? Tá bom? Tá bom. A minha irmã tava toda dura. Porque ela já tava lá preparando a injeção. Olha onde vai ser a picada. Ai. Olha lá, olha lá. O tamanho da injeção que vai entrar no braço da minha irmã. Olha isso. Ela tá preparando certinho. Essa moça é muito legal. Olha ali. O tamanho da agulha. Você que tá assistindo, tem medo de tomar injeção? Comenta aí. Precisa ter medo, né? Olha a minha cara. Mais nervosa que a minha irmã. Nossa. Que medo. A febre amarela, ela é o gordinho do bracinho. É subcutâneo que a gente fala, tá? Pode ser nesse bracinho? Dá alguma reação? Ó. Toda vacina pode dar. Vai depender de cada organismo. Mas elas são de boa, tá bom? Ó. Só não puxar pra não arranhar seu bracinho com a agulha, tá bom? Só não se diga mais. Só não se diga mais. Só não se diga mais. Acabou. Acabou. Agora, que na outra, a outra é a daquele que vai vir agora, né? É isso. A daquele que vai vir agora, né? Pode ser esse bracinho com você com o outro. Pode ser esse bracinho. Pode ser esse bracinho com você com o outro. Essa, eu vou apertar porque ajuda a não doer, tá bom? Por isso que eu aperto durinho, tá bom? Por isso que vai durinho. Já foi. Não vai durar mais que isso, tá bom? Minha menina forte. Ah, tudo viu? Minha menina forte. Aí, olha. Já foi as duas. A polvo. Meu Deus. Você nem chorou. Você não tem palco, você não tem palco, você não tem palco. Ah, tá bom. E a lancela é assim também. O gordinho fica assim, tá bom? Tá bom? Não, tá bom. Eu vou marcar esse aqui, né? Serviu, meu irmão. Que graça, meu irmão. Pronto. Já chegamos aqui na minha casa. Já levei a minha irmã pra tomar injeção, né? É a primeira vez que eu gravou ela tomando injeção. Então, vamos perguntar pra ela agora se tá doendo o braço. Como que tá? Ô, irmã. Ah. E aí, tá doendo o braço? Tá, irmã. Tá muito. Ô, Laila. Uhum. Ela falou depois pra mim que você vai sentir sono, que você vai querer dormir depois. Tá bom? Tá bom. Aí você vai descansar daqui a pouco, tá bom? Tá bom. Ó, mas você não tá conseguindo mexer tanto de dor? Não. Olha isso. É, tô vendo. Ó, ela chegou lá no carro. A minha irmã não gosta de ficar com esses negocinhos de machucado. Ela já tirou um, ó. Ela já tirou um e agora ela falou que vai tirar o outro aqui pra vocês verem, né, Laila? Sim, galera. Eu vou tirar o outro pra vocês verem, tá bom? Mas tira bem devagar, senão dói. Tá bom, olha. Isso, bem devagarzinho. Nossa. Ai, Laila. Mostra pra eles. Olha, galera, mas tem um pouquinho de sanguinho. Só um pinguinho. Nossa, Laila. Você sabia que quando eu tomava injeção, eu chorava muito e você não chorou? Eu não, galera. Olha, galera, vocês choram quando você vai no hospital tomar uma injeção? Vocês choram ou não choram? Isso, escreve aí nos comentários pra gente saber se vocês é forte que nem a minha irmã ou eles choram, né? Sim. Olha, galera, não pode chorar porque é feio. Vocês têm que ser forte. Isso, tem que ser forte. E porque é só uma picadinha. Parece que é uma formiguinha picando, né? Sim, parece que é uma formiguinha que pecou de nada. Isso. Mas, ó, agora minha irmã vai ficar bem porque ela precisou tomar injeção, né? Você tomou duas e foi muito forte. E eu gravei pra galera ver. É, e eu acho que a galera gostou que eu não chorei, não se pirra. Olha, mas se você que tá assistindo esse vídeo chora, não tem problema. Só que tem um porém. Tem que se cuidar, tem que tomar todas as injeções que a mamãe e o papai fala pra você, tá bom? E tem que ser que nem a Laira, forte e ir tomar todas as vacinas, tá? Pode chorar, se quiser. Pode ser forte, que é melhor ainda. Mas o importante é tomar todas as injeções. Beijo. Fiquem com o papai do céu. Tchau, tchau.